Noticidade de volta, sacos de feijão com adesivo do governo estadual foram encontrados em frente a uma escola de Sorocaba hoje. Sobre esse assunto a gente conversa agora sim com o repórter Cássio Andrade. Boa noite pra você Cássio. O que é a Secretaria de Educação? Como ela se posicionou diante dessa situação aí desse caso? Oi Jai, boa noite pra você, boa noite pra quem está em casa. Bom, ela disse que vai abrir um processo administrativo pra entender exatamente o que aconteceu. Hoje à tarde a gente conversou com um dirigente regional de educação e ensino aqui de Sorocaba e ele explicou que numa análise prévia ainda, não é oficial, de que a empresa que cuida da merenda, que faz o manuseio do alimento terceirizada, teria tirado esses produtos do estoque pra fazer a limpeza do local. Aí o pessoal da limpeza, que também é terceirizado, acabou colocando os produtos pra fora, colocando os produtos no lixo. Ele não soube explicar pra gente a quantidade de feijão jogado no lixo, mas ele falou que nessa escola que a gente está vendo nas imagens, a escola estadual Dionísio Vieira, tinha 104 quilos de feijão. Também não soube explicar se os produtos estavam vencidos, mas disse que mesmo se estivessem vencidos, existem procedimentos corretos pro descarte do alimento. Entre eles é acionar, por exemplo, o fabricante pra que ele faça a retirada do produto e o descarte correto. O fato é que, então, o processo administrativo foi aberto. A expectativa é que em 30 dias, em até 30 dias, saia a conclusão, indicando os possíveis envolvidos e também as penalidades que podem ser aplicadas nesse caso. Viu, Jaya? Tá certo, Cássio. Com certeza é um caso aí que a gente vai seguir acompanhando, né? Muito obrigada pelas informações. Boa noite pra você. Obrigada.